Música 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 Vai, caralho porra Boa, soldado Olha as costas FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Música US Argentina Música Música T Suzano FIER IN THE HOLE O que é isso? Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Eu tô bolado. Na moral, prepara, vai sobrar pra alguém. Eu me segui pra chegar atrasado. Vai sobrar pra alguém. Vai, calma, meu porro. Vem, vem, não vou emprestar, vem, vem. Aroche. Olha que merlin lixo, velho. Olha que merlin lixo. Vai lá, Raul. Vai lá, Raul. Tá na frente, gente. Ai, meu porro. Merlin lixo, velho. Me deu uma bala. Uma bala só. Merlin. Dá essa erva boa aí, Raul. Oh, vou puxar. Ah, não. Agora eu vou tirar o da menina, Raul. Eu não avisei. Filho da puta! Vai, calma, meu porro. É curtir, mostrando sua sedução. Que pô, batão, pô, batão, grandão. Que pô, batão, pô, batão, grandão. Que pô, batão, pô, batão. Ai, pô, batão, mil dois... Faleceu. Vai, calma, meu porro. Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por 500, como? Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por 500. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mano, não vou devolver não. Que devolver o quê? Ai, tu quer que era... Não vai devolver não. Não vai devolver não, é? Seu bufeta. Ah, mano. Vou tomar, mano. Vai, calma, meu porro. Um, um, Maia, um e o outro. Um Maia, o Noob e o outro. Vai, calma, meu porro. Aqui no campo, aqui, ó. Aqui, ó. Tá aberto aqui. Joga aí, aberto. Primeira? Não, tu vai trollar aí, ó. Não vou trollar, nem bolso vazio. Vai, muda, mano. Vai, vai, cara. Não, sai, não trollar. Vai, anda logo. Joga. Flash! Dois mil anos depois. Ai! Ah, vai se f***, mano. Vai pra f*** que pariu, vai. Desgraça, velho. Onde é que eu tô? Vai, calma, meu porro. Vai, calma, meu porro. Vai, calma, meu porro. Vai, calma, meu porro. Para com essa porra aí, meu irmão. Vai, calma, meu porro. Vai, calma, meu porro. Doe, boi. Transcrição e Legendas Pedro Negri